E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que tem do outro lado para o que está fazendo para prestar atenção nesse papo que eu tenho com você. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico nele, uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? E olha que coisa boa, o baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Olha só como é que é, pega aqui para mim Carlinhos, mostra aqui para mim como é que é o baricaps dentro das cápsulas, é um complexo de fibras. Olha aqui, está vendo? Que em contato com a água, vira uma geleia, uma espécie de gelatina para você, para ocupar espaço no seu estômago, olha aqui como é que fica, e diminuir a sua fome, aumentando a sensação de saciedade. Você precisa tomar duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água e você de forma natural pode ter a mesma sensação de saciedade que a cirurgia oferece, emagrecendo dia após dia. Ligue agora para o número que está aí na sua tela, 0800-580-0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizantes para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, tem um prato dosador que vai ensinar você a comer com equilíbrio e um livreto de acompanhamento. E ligando agora, você pode adquirir o baricaps a partir de R$ 49,90 mensais. Para as primeiras 20 pessoas, a Nutratop vai fazer uma super promoção, um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Então corre, tem que ligar agora. Kit baricaps 0800-580-0282. Não se esqueça, você pode pagar no cartão de crédito. Sabe por quê? Faz bem viver bem. É, faz bem viver bem. Vambora falar de eleição, minha gente? Bora que virou o dia. A gente está aqui preparado para trazer informações para você que está aí do outro lado. Vambora lá? Olha, a gente vai trazer para você agora como é que ficou o número total, a contagem de votos, depois da apuração de 100% das urnas. Ontem a gente estava aqui nos nossos estúdios com o Afrânio e com o Eric e a gente já trouxe mais ou menos uns números. Você está acompanhando aí que foram 2.427.111 votos, tá? É o número de eleitores aptos para votar. Esse é o número, 2.427.111 pessoas. É o número de pessoas aptas a votar. E dentre esse número, agora a gente vai trazer os nossos números de abstenção. 469.693 pessoas não votaram, não estiveram na urna votando, o que equivale a 19,35%. Esse número, ele é um número infinitamente assim, muito menor do que o do número do ano passado. No ano passado, na eleição suplementar, 32% de abstenção foram identificadas. Ou seja, 32% desse número de 2 milhões que você está acompanhando em cima da sua tela, não foram às urnas. E pode ter contribuído o fato de não ter tido o ônibus de graça que esse ano teve. Comparecimento, quem votou, número de votos que foram lá nas urnas e votaram. As pessoas que foram lá, 1.957.418 pessoas estiveram nas urnas votando. Você está acompanhando os números aí, o que equivale a 80,65% do eleitorado. Votos válidos, são aqueles votos que chegaram lá na urna, aquelas pessoas que chegaram na urna e votaram em alguém, né? Que é o mesmo número de comparecimento de votos válidos. 1.957.418. Desses votos, desse número de pessoas que estiveram na urna, votaram o digital lá, foram lá na urna biométrica votar, 67.505 foram votos em branco, ou seja, ninguém votou em ninguém. 67.505, nulos, 114.737, que equivale a 5,86% dos votos. E aí a gente está vendo aí como é que ficou os votos válidos, os votos brancos e os votos nulos que a gente acompanha aqui na nossa tela. Vamos para a próxima tela que a gente vai trazer para você como é que ficou a votação de governo para governo do Estado. Então você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer para você como que ficou o número, né? Como é que fechou? Fechou em 100%. Esses números foram muito batidos pelo Afrânio e pelo Eric ontem. O Wilson Lima teve 33,73% da intenção dos votos, dos votos válidos. Foram 596.585 votos. O atual governador candidato à reeleição, Amazonino Mendes, do PDT, teve 32,74%, foram 579.006 votos. Agora vejam vocês como o Davi Almeida vai ser disputado. Davi Almeida que ficou na eleição no ano passado, os três meses ali, da vacância do cargo, ocupando o cargo de governo interidamente, porque era presidente da Assembleia Legislativa do Estado e ele na ordem sucessória era quem deveria assumir. E ele obteve 417.203 votos. Olha que número substancial. E o Davi Almeida pode ser um fator determinante para a escolha do governador do Estado. Por quê? Tudo vai depender de ele anunciar ou não uma possível aliança. O Davi Almeida, amanhã, que segundo a assessoria já disse que vai se pronunciar somente amanhã, na terça-feira, juntamente com o Omar Aziz. Então você está vendo aí nesse momento também o resultado dos votos do Omar Aziz. 8,07% e foram 142.804 votos do candidato ao governo do Estado, o atual senador da República, Omar Aziz. Lúcia Antônia teve 26 mil votos. Agora, Omar Aziz teve 142.804 votos. São votos de pessoas que escolheram ali o candidato Omar Aziz. A gente também tem o Berg da OGT com 0,31%, 5 mil votos. E o Cígene Cabral com 1.324 votos. A grande questão aqui, volta a primeira tela para mim, por favor, se der aí, Gesiel. Tenta voltar a primeira tela, acho que é o Gesiel que está indo, se o Gesiel é o Cris. A grande situação aqui, né? Os dois candidatos, o primeiro e o segundo colocados, que estão no segundo turno, vão ali entender como é que vai funcionar, principalmente a questão da rejeição, era isso que eu ia falar. Nas pesquisas apresentadas pelo Eric, aqui, né, que esteve conosco na sexta-feira, dois dias antes da eleição, que é do Instituto de Pesquisas Pontual, ele informou para a gente que desses candidatos, o que tem maior rejeição é o candidato Omar Aziz. E o Omar Aziz tem 142 mil votos na eleição, teve 142 mil votos. Então eu penso que, devido ao grande número de rejeição desse candidato, ele não deve aliar com ninguém, né? Um dos dois candidatos vai aliar com o Omar Aziz. Agora, Davi Almeida é que vai... E ele, além disso, ele também já informou que não vão... Ele informou por assessoria que ele não vai aliar com ninguém, já vai votar para o Senado e vai assumir o cargo dele, né? Agora, o Davi Almeida, a gente está vendo aqui, ó, 23,59%, e a gente tem ali 417 mil 203 votos, mais os votos, mais os votos de 142 mil 804 dos eleitores de Omar Aziz, que vão votar. São eleitores que foram às urnas, escolheram, né, votaram, são eleitores que estão ali conscientes de que precisam votar, entenderam ali toda a experiência de Omar Aziz com relação à segurança, já que ele instituiu o Ronda nos Bairros, um programa muito elogiado, muito comentado, instituiu também, inclusive, ganhou prêmio como melhor governador, isso aí, obviamente, que a gente precisa avaliar os candidatos com todos os méritos que cada um dos candidatos tem. Então, o Omar Aziz chegou a ganhar prêmios por causa da ideia do Ronda nos Bairros, que foi muito bem recebido pela população, teve um resultado muito positivo, trabalhou também os meninos que antigamente se chamavam ali de Galeras, né, então, que é o Galera Nota 10, então ele foi premiado por causa disso e o que levou os 142 mil 804 votos. Agora a gente tem ali os 142 mil 804 votos de Omar Aziz, os outros candidatos, obviamente, a gente tem que fazer a contabilidade desses votos, 26 mil 403 da Lúcia Antony, tem do Berg da UGT e do Sidney Cabral. E o Davi Almeida e o Amazonino Mendes e o Wilson Lima, nós estamos vendo aqui uma diferença de 20 mil votos, um pouquinho menos, 23 mil votos, né, de diferença. Os eleitores de Davi Almeida e os eleitores de Omar Aziz, que eu espero muito brevemente, que os meninos das eleições e dos outros dois, dos outros três candidatos também, o Wilson Antony, 26 mil votos, o Berg teve 5 mil e o Sidney Cabral, que teve 1.200 votos. Então, cada uma dessas pessoas aqui, que escolheram os candidatos, que não ficaram entre as duas primeiras posições, são extremamente importantes e eles é que vão decidir, obviamente, essas eleições. Então nós estamos aqui contando. E aí a gente espera o mais rápido possível que os meninos das pesquisas que estiveram ontem aqui, que eram os institutos de pesquisa que estiveram com a gente ontem, defina como é que vai ser o comportamento dos eleitores a partir de agora. essencialmente o comportamento dos eleitores de Davi Almeida e o comportamento dos eleitores de Omar Aziz. Nós estamos contando aqui 560, 570 mil votos. São 570 mil votos que vão fazer a maior diferença com relação a essa eleição agora de 2 mil, do segundo turno de 2018. A gente vai ver agora o que eles disseram. É isso, diretor? Vamos chamar o número de abstenções. Traz para mim aqui os números de abstenções de 2017. Olha aqui você que tem do outro lado o número de abstenções de 2017, quantidade de eleitores em 2017. Isso aqui eu trago para você, número de títulos válidos, tá? Porque a gente vê um número diferente das eleições desse ano. Muita gente fez 16 anos, foi lá, retirou o título, né? Então a gente tinha em 2017, 2 milhões, 338 mil, 886 votos, eleitores. E abstenções, 596 mil 501 pessoas escolheram não ir às eleições. Foram 24,35 pontos, foi 19. Quando eu falei do número, a gente estava dando o número como um todo, né? 24 com mais 12 dá 36. 35% desse número todo, de gente que não quis votar, não quis a urna. Votos brancos, votos nulos e a gente está trazendo aí para você que de brancos foram 61 mil, de nulos foram 218 mil votos, que foi da eleição suplementar que aconteceu em outubro do ano passado. E votos válidos foram em outubro do ano passado. E em votos válidos foram 1 milhão, 489 mil, 358 votos. Então a gente está vendo um número, esse número de abstenção é um número extremamente importante. Por que a gente está dizendo isso? No ano passado, nós vivemos uma crise política, tanto estadual quanto nacional, e isso influencia diretamente na vontade do eleitor de se dirigir às urnas e votar ou não. Porque quando o eleitor passa a desacreditar na política, ele não vai mais acreditar em ninguém, obviamente, porque a política é representada por pessoas, né? Não tem como a gente dissociar isso. E acaba que o eleitor, ele não consegue mais avaliar individualmente. Ele acaba pensando, ninguém é bom para mim, ninguém é o suficiente, é suficientemente bom para mim, então eu não vou escolher ninguém. E aí acaba refletindo nessas abstenções, nesses votos em branco e nesses votos em nulo. Eu estou ouvindo aqui no nosso estúdio a voz de Bruno Fonseca, ele está no TRE. Daqui a pouco a gente vai trazer o Bruno Fonseca no TRE, né? Eu estou vindo aqui no estúdio, daqui a pouco a gente deve trazer o Bruno Fonseca, que vai explicar para a gente como é que vai ficar o comportamento a partir de agora de quem não votou. Nós tivemos um número enorme de pessoas que tiveram problemas, inclusive com filas longuíssimas, já que eram seis candidatos que se devia votar, dois senadores, né? E a gente vai trazer para você aí esses números. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você esses números. E a providência, afinal de contas, de quem vai fazer. A gente vai falar agora com o Bruno? Vamos então lá para o Tribunal Regional Eleitoral e agora vamos conversar com o Bruno Fonseca, que ele vai dizer para a gente como é que vai ficar a situação de quem não foi votar, Bruno. E agora? O que eles precisam fazer? Muito bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos assiste. Sol quente em Manaus, dá para ver aqui o calor, né, Márcia? Que dia corrido ontem, né? Parabenizar aqui a todos os repórteres e também apresentadores da TV Tempo, toda a equipe comandada aí pelo Ivan Nascimento, a técnica inteira, todo mundo, a Nilza, todos os nossos produtores empenhados nessa nossa transmissão, nessa nossa cobertura completa aqui das eleições 2018. E promete também o segundo turno, né, Márcia? E olha só, para você aí que não votou, que número alarmante, né, 469.693 pessoas, né, número de abstenções aí, 19,35%. O que a pessoa tem que fazer, Márcia? A pessoa tem que vir aqui na sede do TRE no Aleixo, tem que vir aqui no Aleixo, e tem que justificar por que que não foi votar. Se caso de saúde, vai ter que trazer o atestado. Em caso de viagens, vai ter que trazer a passagem comprovando aqui para o pessoal do TRE, viu? O juiz eleitoral vai averiguar tudo para saber aí se vai poder ser liberado ou não. E paga uma multa, viu, Márcia? No valor de R$ 3,51. Essa multa aí é a taxa, né, que paga para poder aí se livrar dessa abstenção. Mas as pessoas que não votaram, Márcia, tem aí um prazo de 60 dias para justificar essa falta. Essa falta, viu? E também vale o alerta, né, para você que já deixou de votar duas ou três vezes ou mais, a multa é bem maior. Eu acho, aliás, a minha dica é para você aí de casa, é melhor votar, né, Márcia? Com certeza, Bruno. Eu estava brincando ontem, vou aproveitar, Bruno, está suando em bicas. Bruno, eu vou te aproveitar só mais um pouquinho. Eu estava falando ontem que uma pessoa, uma mulher que estava grávida, acabou tendo dor de parto, inclusive votou o nome depois do filho de um dos candidatos aí à presidência da República, e que estava votando e não conseguiu votar. Então a gente vai trazer... É sempre melhor você ir à urna e ir votar. Acabou, não tem conversa, né? Obrigada, viu, Bruno? Vai-te embora, Bruno. Vem embora para casa, vem, vem embora para casa, que está calor que soa aí. Tchau. Tchau, tchau, Bá. Ele está rindo mesmo, mas ele está suando em bica. Vamos lá, diretor. Olha, depois da apuração, depois da conversa que nós tivemos ontem aqui no nosso programa da Comunidade, a gente encerrou oito horas da noite. A essa hora, o Wilson Lima já tinha falado, a Marquinhos chegou a entrar ao vivo com a fala do Wilson Lima, e logo depois, o Amazonino Mendes também se reuniu no partido dele e conversou com todos e falou a primeira vez já o candidato para o segundo turno. E a gente vai ouvir agora como é que foi essa conversa do Amazonino Mendes e qual foi o discurso dele na íntegra. Porque ele conversou com os candidatos, falou diretamente com os já eleitos deputados estaduais, ele disse que não considera ter perdido a eleição, que o segundo turno é o momento que ele vai ter ali para poder falar mais. e ele foi questionado também a ausência, ele foi questionado também quanto à ausência dos debates e ele disse que agora no segundo turno ele vai aparecer em todos. Vamos ver como é que foi, põe na tela para mim. Acabamos de terminar o primeiro turno de uma eleição extraordinária, incrível, diferente e mostra a alma do povo brasileiro, surpreendeu muita gente. a mim, confesso aos senhores, que não. E tenho a enorme satisfação de comunicar a todos que agora que a luta vai começar. Agora nós temos o dever e a obrigação para irmos para o campo das ideias, das propostas, do concreto, não da fala vazia. O povo brasileiro nunca esteve tão ansioso, nunca teve tanta expectativa de ações corretas, técnicas, criteriosas, que possam eventualmente tirar o país dessa angústia. E por igual o Estado do Amazonas, nós vivemos um momento interessante. O segundo momento é completamente diferente. vamos ter uma nova eleição. E não vejo motivo para a euforia do adversário. E tem empate técnico. Todo mundo sabe disso. Havia uma pesquisa que nos dava uma situação rechatória de 38 a 30. Agora mesmo eu soube que a diferença abaixou para 1.6. Não é nada. Nós vamos tirar isso na consciência do povo. Fazendo coisas concretas, verdadeiras, expectativas meramente construídas por palavras. Nós temos uma história. Essa história está aí. Quem quiser vê-la, ouvi-la e senti-la. As ordens aí, que agora queiram fazer. Senador, o que significa para o senhor concorrer o segundo turno no Becfarias TV Amazonas com um candidato neófito em relação à eleição, a primeira candidatura dele? Olha, não existe candidato neófito em primeira candidatura. Existe. É uma coisa invisível, chamada conjuntura. Isso explica inclusive a eleição que acaba de ocorrer em todo o país. As surpresas, etc. Eu sempre soube disso. Nem eu não enfrentei um candidato convencional. Um candidato da conjuntura, da circunstância. Na verdade, eu respeito todos eles, desejo inclusive que façam uma boa campanha, isso é bom, conquista cívico, a gente só tem a ganhar, todos nós temos a ganhar. Eu já sou um velho guerreiro, já tenho tantas batalhas aí, importantes. muito natural. Muito natural. É uma coisa normal, natural. A grande questão não é essa, a grande questão é a seguinte, é a nossa obrigação como candidato é fazer para o povo refletir. Se eu tiver competência, capacidade para fazer o povo refletir, eu não tenho dúvida que a gente vai vencer. agora, se fizermos uma campanha e eu não tivesse expertise, nós não conseguimos passar para o povo o que nós sentimos, realmente pensamos e a tendência que a gente tem, a preocupação que nós temos com o Estado, aí a conversa pode ser diferente, mas nós somos experientes e nós sabemos que a gente precisa ganhar a eleição pelo bem do Estado. Marrador, Sátio Amazonas atual, boa noite, Patrick. Há um sentimento de mudança em todo o país e renovação. O senhor considera por ter ficado em segundo lugar uma derrota e se se considera o que o senhor pretende mudar para essa nova eleição? Primeiramente, eu gostaria de corrigir a colocação. para o evento de contagem eleitoral, de votos, o que houve, o que há, a eleição não terminou. É uma primeira parte, o primeiro turno, a eleição está em curso. É um empate técnico. Não tem derrota, eu não consigo derrota. Havia uma euforia, uma expectativa que foi anunciada por um uma empresa aí, não foi anunciada, uma empresa local, que seria 38 a 30. Uma diferença enorme, 8 pontos. Agora, nós sabemos, até a pouco tempo, estava 1,6. Uma diferença mínima. Um universo de 2 milhões e 300 mil votos, mais ou menos, são 30 mil votos. Sem par técnico. Primeiro, segundo ponto, eu não creio que no processo que a gente está enfrentando, a gente não consiga passar para a população a verdade. o entendimento de que seleção de renovação é muito natural, está na cabeça de todo o Brasil. Agora, o que é renovação? É mudar a pessoa? Ou mudar as ideias? É dar ideias novas, avançadas, modernas, revolucionárias? ou simplesmente trazer a repetitividade? E a grande pergunta é a seguinte, quem é que está por trás das candidaturas? Isso é a coisa mais importante que o eleitor tem a obrigação de pesquisar. Aquela candidatura é pura? Ela está livre? Ela é absolutamente honesta, correta, franca, verdadeira, como ela se apresenta? Ou aquilo é só um pano de fundo? É uma cortina? Na verdade, eu acho que vai ter muita coisa para discutir nesse segundo turno. Bernardo, o senhor vai aceitar e vai atrás tentar conversar com o Maraziz, com o Davi Almeida, para procurar o apoio para o segundo turno? E uma segunda pergunta, como o senhor avalia o resultado da eleição nacional para presidente? O senhor vai declarar voto para o presidente no segundo turno? Bom, eu quero dizer que eu não vou procurar ninguém. não por orgulho, mas porque quem elege governador é o povo, não são as pessoas. Eu procuro é o povo. Esse eu tenho que procurar, minha obrigação é procurar e vou procurar. Vocês vão ver um velho de 78 anos com vigor no garoto de 20 e de 20 anos. O meu pensamento é o seguinte, eu defendo o meu Amazonas. O candidato que eu acredito, o presidente da época do Sobrados, o candidato do Sobrados, o candidato que eu acredito para o bem do Amazonas, até pela vinculação que possui com as forças armadas e sempre nos protegeram, é que o candidato que eu devo pôr a minha mão, dar meu braço e a luta com toda a força é o Bolsonaro. É isso que eu quero. Vou apoiá-lo com a segunda convicção, sem demérito nenhum do candidato adversário que postula aí com o grupo político muito forte, mas, na minha avaliação, o Bolsonaro vai ser o bem-peitor da Amazônia e do Amazonas. Obrigado. Governador, no primeiro turno, o senhor deixou de ir a alguns debates e explicou por quê. Inclusive, ao atual, o senhor dizia que o debate, naquele momento, pelo menos, não resolvia muita coisa. Nesse segundo turno, nos debates, o senhor pretende participar de todos? Bom, deixa eu explicar isso. Você sabe, é que eu não era só candidato, não. Os outros eram só candidatos, mas eu era candidato e governador. É governador. Eu não tinha tempo para perder. Eu preferia ter prejuízos pessoais do que para indicar o governo, a administração. Em nenhum momento, nem um dia, eu deixei de despachar e cumpri com o meu dever e com a minha obrigação. E agora, quem quer debate sou eu. Eu que quero debate com a primária e com a violência. Mas, eu acho que o povo vai ter lá votar, votar, seguro, bem informado, e bem estruturado. Nós vamos cuidar de um Estado que eu tenho dito e repetido, saiu da UTI, mas ainda está na enfermaria. Ninguém pode prender. Vamos lá. Ele agora disse que tinha muito tempo, que não tinha tempo para perder e não podia participar dos debates porque nunca deixou de ser governador e precisava despachar. E agora ele quer participar de todos. Então agora ele tem tempo para perder? Não sei. 11 horas e 32 minutos. Vamos para ouvir também o que o Wilson Lima falou na primeira fala com o povo, com todo mundo que estava lá dentro do partido dele depois da apuração. Ele esteve lá, fez, conversou com todo mundo e a gente vai ouvir agora quais foram as primeiras palavras dele depois da apuração e que ele acabou sendo ali o primeiro colocado nesse primeiro turno e a gente vai ouvir agora. Coloca na tela para mim. O Estado do Amazonas começa a escrever hoje uma nova história. O Brasil quer mudar e Brasil afora nós vemos essas manifestações do povo, do cidadão que quer o novo, que quer o melhor para si e também para a sua família. quando nós entramos com esse projeto, quando nós demos, nos apresentamos para disputar o pleito, nosso objetivo sempre foi trabalhar em prol daquelas pessoas mais resistadas em prol do cidadão, em prol de um Estado diferente, de um Estado mais justo e mais correto com o cidadão. A campanha que nós fizemos foi uma campanha limpa, uma campanha propositiva e é assim que vai continuar sendo a nossa campanha. E aqui estou reforçando o nosso compromisso de continuar aliado ao nosso principal parceiro, que é o povo, que é o cidadão de bem. Eu quero aqui reconhecer a coragem dos outros candidatos que disputaram o governo do Estado do Amazonas que se submeteram a esse julgamento popular. Quero registrar também aqui a participação muito importante dos veículos de comunicação. O nosso tempo na propaganda de televisão e do rádio foi muito pequeno, de apenas 25 segundos e se não fossem vocês da imprensa, se não fossem os veículos, nós não conseguiríamos apresentar com muita clareza as nossas propostas. E os momentos em que vocês nos proporcionaram foram momentos em que todos os candidatos tiveram tempo igual para mostrar para que vieram, para mostrar suas propostas. Muito obrigado meu povo, muito obrigado Amazonas. Hoje foi um dia muito festivo, um dia em que o povo foi à urna, o dia em que o povo foi lá depositar sua confiança, em que o povo foi dizer eu quero um estado diferente para mim e para a minha família. Entendendo que o nosso trabalho só está começando. O nosso trabalho é muito grande e à medida em que o tempo vai passando nós vamos tendo, sentindo a responsabilidade, a responsabilidade de cuidar da vida das pessoas, de cuidar da família dessas pessoas. Nós estamos muito comprometidos, nós vamos continuar conversando com o cidadão, vamos continuar ouvindo o cidadão e a nossa campanha vai continuar sendo a campanha do diálogo, da transparência e da participação. nós vamos continuar caminhando ao lado do povo. A bronca é com todos nós, hein? Valeu! Se alguém quiser perguntar alguma coisa... Ele me perguntou aqui sobre a estratégia de segundo turno. Nós vamos continuar ao lado do povo, ao lado do cidadão. Essa é a nossa principal parceria. Eu não tive tempo ainda para conversar com isso, ainda não conversei com ninguém sobre parceria para o segundo turno, mas eu reafirmo aqui o compromisso de continuar ao lado do cidadão de bem. a colega que perguntou sobre o resultado aqui, a gente atribui a esse resultado. É a manifestação clara do cidadão de que não aceita mais a corrupção, de que não aceita mais a desonestidade. E isso acontece não só aqui no Amazonas, mas acontece Brasil afora. E aqui eu quero fazer um registro do meu colega, do meu amigo do PSC, lá no Rio de Janeiro, que também é o Wilson, que está no segundo turno, que é um juiz federal, que renunciou à toga para prestar efetivamente esse serviço para o cidadão. Então é o povo que está querendo o novo, é o povo que está querendo a mudança e hoje o cidadão foi à urna e confirmou que a gente já vinha ouvindo nas ruas. O meu grande desafio agora não é eventual vitória. é manter uma interlocução com quem for presidente do Brasil para que a gente possa proteger a Zona Franca de Manaus, para que a gente possa pavimentar a BR-319 e para que os pleitos do Estado do Amazonas sejam atendidos. Como é que o senhor avalia o desempenho do candidato ao Senado Luiz Castro e infelizmente acabou o presidente do Brasil? o Luiz Castro é um grande parceiro Luiz Castro é uma inspiração para mim, um exemplo de que é possível ser político e ser decente. o Luiz é um homem vivenciado, experimentado é um homem que conhece muito do interior é um homem que traz essa experiência essa maturidade para o nosso projeto e alguém que continua nos ajudando, né? Obrigado, meu senador, obrigado mesmo. Meus amigos, a minha palavra final é de agradecimento, de agradecimento à minha família, à minha esposa, à minha filha, ao meu filho, minha mãe, meus irmãos, primos, tias, muito obrigado, gratidão, muito obrigado, muito obrigado, tchau, tchau, boa noite. Só para você que tem do outro lado, a gente acabou de ouvir o Wilson Lima que foi a primeira fala dele depois do resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral, ele ganhou, só para você saber aí quais são esses números e esse balanço que nós fizemos, ele ganhou em todas as urnas na capital, cada urna que recebeu gente para votar foi o Wilson Lima o vencedor, ou seja, nos números de votos computados e também levou em Parintins, em Parintins e Careiro da Vaz, região metropolitana de Manaus, Parintins que é o maior colégio eleitoral do estado depois da capital, ele levou, ele ganhou em Parintins e ganhou em Careiro e Amazonino Mendes que já é político há muitos anos, né, acabou levando em todos os 50 outros municípios, mais de 50 municípios, 60 municípios do interior do estado, 50 municípios do interior do estado, então a gente está trazendo para você que está aí do outro lado que os outros municípios votaram em Davi Almeida e agora há pouco as informações que a produção me dá aqui, a redação me dá aqui, é que Davi Almeida antecipou a fala dele, ele não vai se pronunciar somente amanhã, ele vai se pronunciar hoje à tarde, segundo a assessoria de Davi Almeida, hoje à tarde ele já se pronuncia sobre o comportamento dele nesse segundo turno, então o que a gente vê é que o Wilson Lima ganhou na capital, ganhou em Parintis o maior colégio eleitoral, ganhou em Careiro, perdeu nos municípios que Amazonino ganhou e o Davi Almeida tem votação expressiva nos outros oito municípios por aí, acho que deu oito municípios, então nesse segundo turno qual vai ser o tom, qual deve ser o tom, é claro que o moradé São Wilson, deve estar o Wilson Lima e Amazonino Mendes, os dois candidatos, os dois candidatos estão ali bolando as estratégias para o segundo turno, a gente vê Amazonino Mendes bolando uma estratégia para ganhar votos na capital e o Wilson Lima o candidato bolando estratégias para ganhar votos no interior do estado, hoje à tarde penso que vai ser um fator determinante o pronunciamento do candidato Davi Almeida, ele que teve 417 mil votos no estado do Amazonas, quem ele apoiar ou deixar de apoiar vai ser extremamente importante essa decisão dele hoje para poder se saber como é que vai ser o trabalho nesse segundo turno o candidato Amazonino Mendes disse ali no pronunciamento dele uma palavra que ele disse não ser orgulhosa uma palavra que não era orgulhosa que ele disse que não ia atrás de ninguém não era por orgulho mas porque ele tinha 78 anos ele não ia atrás de garoto de 30 ele disse isso exatamente isso então eu penso que para uma pessoa que está lutando pelas eleições e lutando por um candidato que teve 400 lutando pelas eleitores de um candidato que teve 418 mil votos que ele está atrás desses eleitores 418 mil votos eu penso que essa pessoa é muito importante num momento como esse então a gente precisa avaliar tudo e principalmente ter muita cautela com o que se é dito nesses momentos 11 horas e 4 até para não desmerecer obviamente quem lutou e batalhou também nessa campanha que foi muito árdua e que teve esse resultado aí impressionante a gente vai esperar agora a conversa do Davi Almeida hoje à tarde 11 horas e 43 minutos vamos embora dar uma olhada no Senado Federal fechou os números fecharam em 100% e aquela conversa que a gente estava tendo com o Afrânio e com o Eric se confirmou o Plínio Valério está aí com 834 mil 809 votos o Eduardo Braga realmente ultrapassou Luiz Castro e ficou entre 607 mil e 286 o Afrânio chegou a dizer ontem aqui que é do Instituto Action ele disse que o Eduardo Braga chegaria a 605 mil votos quase viu Afrânio chegou bem perto está dentro da margem de erro da pesquisa como eles gostam de usar ele chegou a 607 mil Luiz Castro tem 581 mil 553 votos Alfredo Nascimento que está sem mandato teve 569 mil porque o Alfredo Nascimento era deputado federal não se candidatou ficou sem candidato né ficou sem cargo político o Luiz Castro tem 581 mil votos para o Senado são 581 mil pessoas que dizem acreditar no que ele disse que dizem que ele tem força política que ele era capaz de assumir o Senado e que agora está lá na parceria o Luiz Castro está junto com o candidato Wilson Lima andando aí nessas eleições Alfredo Nascimento ficou sem mandato e Vanessa Graziotin que teve 373 mil 948 votos e também está sem mandato nós temos ainda Issa Abraão com 282 mil 833 votos 8,59% Luiz Fernando Santos 27.488 e o Rondinelli Fonseca com 14.650 deputados estaduais que assumiram que assumirão o primeiro ano do ano que vem o primeiro o cargo dele os quatro anos não desculpa estou me informando agora que é deputado federal são oito deputados dois deles foram reeleitos e seis são novos que vão assumir a Câmara Federal lá em Brasília José Ricardo com 197.270 votos primeiro colocado nas eleições o delegado Pablo do PSOL 151.649 Atila Lins com 118.700 votos Silas Câmara 117.000 Capitão Alberto Neto novo novato na Câmara Federal 107.168 votos temos ainda Marcelo Ramos com 106.805 votos deputado federal Cígenei Leite 77.458 e Bosco Saraiva com 55.467 votos dois reeleitos seis novos assumindo a Câmara Federal vamos aos deputados estaduais coloca aqui pra minha tela são 24 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado 12 deles foram reeleitos 12 são novatos então a população resolveu dar uma oxigenada como a gente ouviu falar muito aqui no caso dos advogados dar uma oxigenada na Assembleia Legislativa do Estado e renovou 50% de todo mundo que está lá representando o Estado do Amazonas vamos aos números traz pra mim aqui doutora Maiara do PP 50.000 votos Roberto Cidade do PV 33.000 votos 239 Dermilson Chagas que é um dos candidatos que foi reeleito 31.625 Delegado Péricles agora é deputado estadual com 30.573 votos Ricardo Nicolau 30.000 Belarmino Lins 30.100 Augusto Ferraz 29.663 votos Wilker Barreto 29.275 votos próxima tela coloca a próxima tela pra mim Saulo Viana 27.880 Cabo Maciel 27.158 Josué Neto foi reeleito 26.924 votos Joana Dark Protetora dos Animais que era vereadora agora deputada estadual 26.816 João Luiz 25.858 Serafim Correa também reeleito 25.025 votos Alessandra Campelo reeleita 23.859 votos Professor Sinésio 22.981 votos e a gente tem mais ali traz pra mim os outros Professor Sinésio também foi reeleito Adjunto Afonso reeleito 21.145 Dr. Gomes reeleito 19.759 Fausto Júnior eleito pela primeira vez deputado estadual 19.446 Professora Terezinha Ruiz eleita deputado estadual 17.111 O Felipe Souza também não tinha cargo de deputado estadual e agora oxigena lá a Assembleia Legislativa Carlinhos Bessa também está assumindo vai assumir o cargo de deputado estadual 16.175 Álvaro Campello que era vereador 15.992 agora é deputado estadual e tem ainda ali o Tiago Tiago Falcão do Podemos 13.313 votos 4 mulheres fazem parte agora da Assembleia Legislativa do Estado que antes de Alessandra Campello era composta exclusivamente por homens os 24 deputados estaduais todos homens não tinha mulher nenhuma agora a Assembleia Legislativa do Estado foi inaugurada com poder feminino com a Alessandra Campello e agora a Alessandra puxou a fila e levou mais 3 agora nós temos mais 4 mulheres compondo a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas esses são os números a gente vai para o intervalo tem mais alguma coisa diretor que eu esqueci traz para mim vamos para o intervalo rapidamente outras informações você também obtém no site do Tribunal Superior Eleitoral vai lá e aproveita para saber como é que está a situação dos outros estados inclusive com muitos para sentir como é que está o ânimo do eleitor brasileiro tirando muito o Partido dos Trabalhadores elegendo o G199 no Acre por exemplo os meninos disseram aqui que há 20 anos eram candidaturas somente do PT e agora é um novo governador vamos dar um recadinho do Ipermeno você que tem do outro lado acompanhando vou falar aqui no Chicão para a gente mudar de tela você que está acompanhando o nosso programa da comunidade quem vem agora trazer recado é o Valdir do Ipermeno fala Valdir opa deixa comigo que eu falo sim de saúde e agora eu quero que você veja o seu Raimundo eu gosto de mostrar o seu Raimundo porque ele diz eu andava já meio devagar agora eu ando ligeiro veja o seu Raimundo falando olha eu tinha as coisas que eu não podia fazer não podia me abaixar eu já andava devagar na rua e agora não depressa ando ligeiro compre agora o seu Ipermeno Atenção último dia da promoção dois frascos por cem reais então não deixe para amanhã vá para o telefone faça o seu pedido receba o seu Ipermeno em casa e a partir da semana que vem você já vai receber o Ipermeno dois mil e dezenove agora novo frasco novo rótulo e vai se chamar HM50 compre agora o seu Ipermeno na promoção ainda hoje tem dois frascos por cem reais ligue agora nove nove quatro zero 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 cinco oito repetindo nove nove quatro zero 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 cinco oito e veja aí aonde fica a nossa loja Floriano Peixoto 215 em frente a bemol ali da Floriano Peixoto corra para a nossa loja último dia da promoção dois por cem vamos lá você que está acompanhando o nosso programa da comunidade a gente vai para o rápido intervalo a gente vai trazer notícias de polícia um homem foi encontrado com um espeto de churrasco cravado no peito é destaque que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho não sai daí não ULIGAS да temos be practicando não sai não sai vem não sai vai eu 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 Obrigado.